Agora digam, por que vieram me atormentar? Eu já disse? Eu sei de tudo. Eu descobri que foi a senhora que mandou jogar em tinta verde em cima de mim naquele baile de formatura. Hã? Você está louca? O soldado Peixoto confessou tudo? Tchim, tchim, putchim, tchim. Foi você? Eu acabo, eu acabo com aquele soldado. Eu acabo. A senhora fingiu ser minha amiga. Mandou até fazer um vestido para eu ir ao baile. E eu acreditei na sua amizade. Acreditei também que a senhora tinha contado toda a verdade ao Danilo. Eu disse, eu disse, eu disse. Disse! Disse! A senhora disse que eu estava esperando um filho dele. A senhora disse que o Tonico é filho dele. Do Danilo. Disse! O Tonico é meu filho. Ou seja, é sério que o Tonico é meu filho. É isso mesmo, Danilo. É isso mesmo, Danilo. É isso mesmo, Danilo. Tonico é meu filho. Tonico é o seu filho. E eu sempre tive certeza de que você sabia. Mas eu sempre... Eu sempre gostei daquele garoto. Eu sempre tive... Uma afeição muito especial por ele, mas você nunca me disse. Porque eu acreditava que a sua tia tinha te avisado. Eu achei até que você tinha mandado me jogar em tinta verde naquele baile de formatura para se livrar da responsabilidade. Eu saí correndo de noite... Estava desesperada. Eu era uma menina... E encontrei o Ludovico. Danilo, eu estava tão desesperada. Eu tenho um filho sem pai. O que vai ser do meu filho sem pai? Confie em mim. Eu vou dar meu nome para o seu filho. Quero que se case comigo. Você nunca tocou no assunto comigo? Tentei tocar várias vezes. Mas você parecia fugir. Você parecia não querer falar no caso. Eu dizia para ela... Para ela botar as cartas na mesa, mas ela não queria te magoar. Achava que era assim... Orgulho de homem. De não querer dizer a verdade. Dizer que errou. Ai, que depois, com o casamento, com o tempo, você ia assumir o Tunico como pai. Me magoar? Não, mas você pensou que eu tinha te deixado. Você achou que eu tinha te deixado como filho, sozinha, e tinha te jogado tinta na cabeça. E eu nunca mais consegui confiar em você, não inteiramente. Eu até aceitei me casar com você, mas a minha confiança era tão frágil, que quando me disseram que você estava envolvida num golpe para tomar o dinheiro da fábrica, eu acreditei. Você sempre me disse que eu fugi da minha responsabilidade, mas eu não consegui entender. Tia, essa história é verdade. Essa história é verdade. Tudo que eu fiz foi pelo teu bem, Danilo.